Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Inscreva-se no canal para acompanhar no canal para acompanhar no canal para acompanhar no canal. Inscreva-se 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 no canal para acompanhar no canal. eu sou muito goloso eu comi mais do que devia e também eu misturei muita coisa comi muita coisa diferente de uma vez só e ainda já tava com a barriga cheia né mas a vontade de comer era maior então isso que dá né aí você tem que aguentar as consequências na verdade eu tô bem indeciso na realidade eu não sei se eu desço ai meu deus ou cachorro meu deus do céu e se eu atropelo o cachorro do homem ali barrigudo ele ia falar que a culpa é minha que eu matei o cachorro dele mas o cachorro atravessa ele não impede o cachorro de atravessar não e ainda aqueles cachorros caro ainda em depois ele vai pedir indenização ainda vai vendo a grande possibilidade disso acontecer um cachorro branco que provavelmente passou um pet para fazer as unhas tá cheiroso perfumado e o cara não presta atenção que o cachorro tá atravessando e eu tenho que ter a obrigação de quase atravessar na contramão para o cachorro não ser morto na verdade eu não tava querendo andar muito não sabe mas também eu não queria pagar estacionamento porque eu acho um negócio muito caro para um estacionamento onde você só estaciona por alguns minutos você tem que pagar quase 20 reais no estacionamento na verdade eu acho que eu nem vou no estacionamento do shopping não eu já não vou mas eu acho que eu não vou no shopping não talvez daria para eu comprar ali no ali no na loja da conveniência do posto mas eu não tô botando muita fé de comprar ali e eu não tô querendo estacionar porque tá cheio de carro aqui eu tô passando novamente na mesma rua tá cheio de carro encostado e agora eu fiquei um pouco meio assim né acho que eu vou estacionar dentro do do shopping mesmo porque eu vou ficar acho que coisa de 10 15 minutos 20 minutos e meia hora e aí eu vou lá pagar e a mulher fala assim ó deu 15 reais 15 velho 15 reais ou 20 é muita sacanagem não é não você pagar um valor valor alto desse com esse dinheiro poderia comprar alguma coisa no supermercado pagar uma viagem de Uber abastecer um pouco carro e tá cheio de carro ali dentro mas eu tenho uma força misteriosa me dizendo que é para eu estacionar ali por isso que eu acho que minha mente tá fazendo eu ter uma falha na matrix eu vou entrar ali eu tô entrando alguma coisa tá me forçando a entrar no estacionamento só para comprar um fone de ouvido tá doido é porque eu percebi que fone de ouvido é bem mais viável do que comprar um headset para que que eu vou querer um headset se eu posso ouvir com fone de ouvido não é mesmo é pequeno confortável e não é um trambuco gigantesco vamos lá até três horas é doze reais doze reais já é o dinheiro da metade do fone do ouvido eu sou muito burro né como é que eu sou jegue eu entrei na rua que nossa velho era para eu ter entrado ali na esquerda agora eu entrei na direita que esperar o cara passar agora eu sou muito burro cara e ainda tem umas pessoas que eu não sei o que que tem na mente fica parado e não deixa a gente passar aí é o pessoal que não tem preocupação nada né aí o trânsito tá vendo aí acho que isso também é um dos motivos porque eu não gosto de entrar no supermercado no shopping e e porque o cara tá dando ré né eu sou obrigada a dar ré porque o cara não quer sair da frente pensa num cara idiota aí pensa num cara idiota aí e não ia porque isso aqui já era contra mão velho só porque a rua tá livre isso tudo porque eu não entrei na rua certo aí eu só queria virar pra rua aqui o cara fica lá parado eu não sei o que que ele queria fazer ali porque não tinha vaga nenhuma pensei assim acho que ele tá esperando alguém para atravessar né não ele tá lá parado no meio da rua só para atrapalhar os outros agora se fosse uma pessoa comum acho que ele daria pelo menos licença para você passar né pelo menos para o carro passar e deixar ele ali tipo ele ia encostar um pouquinho mais para o lado tal né e tá me dando vontade no banheiro de novo quando você não tá na casa ou quando você não tá perto de um banheiro acessível porque eu já fui muitas vezes no shopping mas eu não tô muito afim de ficar indo no shopping para para ir no banheiro ultimamente por causa dessas coisas aí né que tá tendo um apocalipse real da vida real que não é bem exatamente como um apocalipse mas eu tô falando só para entender a situação que tá meio confuso que eu tô dizendo e porque que não tem vaga sendo que hoje é domingo né agora que eu lembrei também tá me dando dor de barriga de novo caso dor de barriga de você querer ir urgentemente tem duas vagas aqui eu passei por elas por exemplo aqui não tem vaga ou seja as pessoas estacionam onde tá bem mais perto né e tinha uma vaga aqui eu bato no carro de trás bate no carro da frente eu estacionei certo mas eu sou perfeccionista que que eu tô falando então depois eu voltei um tempo inusitado a volta daquele que nunca fez nenhuma falta anos se passaram mas a guerra no mundo ainda continua em alta apresentações a parte segue mal esse roteiro inocentes são culpados e são os que morrem primeiro eu deixo de lado